A Ponto Arte Galeria promove a exposição A Perspectiva em Cheque, de Luiz Alberto de Genaro, em cartaz de 16 de agosto a 10 de setembro de 2016. A mostra é formada por duas instalações. Na primeira, o conjunto de nove esculturas em madeira e duas aquarelas-objeto compõem uma envolvente situação enxadrística. E na segunda instalação, há uma intrigante leitura da pirâmide visual que aproxima e atualiza a construção da perspectiva em relação às exigências da visualidade contemporânea. A composição escultórica é um problema enxadrístico e pretende estimular a visão do espectador para o exercício da esfericidade do olhar, constituindo a primeira iniciativa formal de minha parte na concepção do que chamo ensaio para a metodologia esfericista da arte. Mas a atenção do espectador é também atraída e subitamente capturada pela afável materialidade da madeira mediante o inesperado descaminho dos desenhos de seus veios que principia no lustro de sua superfície e prossegue pela espontânea naturalidade do raiado tronco do abacateiro, do avermelhado lenho do mogno, da firmeza medular da jabuticabeira, dos intrincados nós da seringueira e da exigente dureza do palmar fim. Já a montagem perspectivista, cheque à pirâmide visual, repropõe o flagelo da imagem pictórica piramidal de Piero della Francesca e resgata a formulação original do conceito de perspectiva linear com ponto de fuga, amplamente utilizado para a representação do espaço em profundidade no plano bidimensional e que foi poeticamente conceituado por Leon Battista Alberti no Quattrocento italiano. Para mim, significa a busca pela construção de uma obra poética estruturada no encadeamento em cascata de uma sucessão de fugas que vem justificar, na minha terminologia recente, o conceito arte fugidia. Por fim, nos flancos dessa pirâmide, dois conjuntos de treze desenhos feitos a grafite sobre papel croquis complementam a exposição e absurdamente rigorosos pretendem testemunhar a estruturação geométrica intrincada, problemática e depurada do meu processo de criação e composição plástica. No conjunto, as duas instalações constituem uma espécie de épura em que duas vistas distintas e conflitantes versam sobre um mesmo problema representacional, a saber, a dificuldade humana para compreender e coerenciar o espaço polidirecional. Todavia, entre essas duas composições, ao mesmo tempo unificando-as e conferindo-lhes autonomia, há um casal de rainha e rei, símbolo do convívio fecundo e harmonioso do sistema de tensões que mantém a perspectiva em xeque. Nesta mostra, podemos apreciar mais uma das muitas facetas deste verdadeiro mestre das artes plásticas, através de duas originais instalações, partindo do mundo místico do jogo de xadrez, com suas peças, estética e simbolismo, para percorrer posteriormente os aspectos construtivos da representação da perspectiva no plano bidimensional. Nesse verdadeiro jogo de símbolos, formas e representações, temos a oportunidade de vivenciar os conceitos técnicos, tais como a realização física do conceito de ponto de fuga, além dos meandros artísticos e evados da costumeira precisão com que o artista costuma realizar as suas obras e estudos. Uma verdadeira aula, suportada pelo rigor e pela originalidade de um dos mais consistentes artistas e mestres da arte na atualidade.